Vê se meu óculos não tá no chão lá, dentro da capinha Vamos lá, vamos lá, cuidado com o piso molhado, Alice Diminui, 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 sem falta, sem falta Listo, bora Caio, bora Caio Listo Boa, ganhamos Volta, volta Isso Os dois pés não chegando, Caio, tem espaço Caio, tem espaço Muito bem Ela tá de sacanagem, ela Pode levantar o pé, ela, pelo amor de Deus Perdão no seu Vamos ganhar, vamos ganhar Vai, 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 rouba Isto O cara vem pra frente O cara vem pra frente Sem falta, sem falta Zero, zero Pressiona o Lucas Pressiona o Lucas Vamo Caio Isto Não pode pingar no chão ali Vira um lado 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 Passou lá Vamos o Matheus da sequência Eduardo Eduardo Eduardo, faz ela quicar antes no chão Eduardo Cuidado a linha lá Cuidado a linha lá Cuidado a linha Eduardo, faz ela quicar antes no chão Eles pediram pra não deixar ninguém subir aqui em cima É a ordem deles, por mim não tinha problema Aí eu pedi pra eles abrirem ali que tava trancado Só não deixa ninguém subir lá Eduardo, bateu no chão agora Eu só pedi pra ele ali, ele vai de cá Vamos cá, tá perto, vai rodando Vai rodando Abre bem, stop Valeu Subiu, 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 abacassão Ei, Alain, sai Alain, sai Vamos embora, professor Vamos embora, professor Vai, espere Tá caindo, professor Agora vai parar, professor Agora Calma, Fernanda Calma Calma Foi só na bola Ô Luiz, ô Luiz Mesma coisa sempre, Luiz Entendimento Ô Luiz, eu dominei, esparta, Luiz Já abre aqui, Matheus Vem, 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 vem jogar Já vem jogar Já vem jogar Ei, puxa aqui Pode aguardar aqui, velho Dá pra brincar aí, Samuel Ó o Ala Vai, 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 tá autorizado Vindo lado, vindo lado Mais rápido Isso, Luiz Sai embora, Matheus Vai lá, Eduardo Vamos calar Vai, velho Vem, Alain, vem lá Vai fechando, Mayer Vai fechando, Mayer Bora, bora, bora Por cima, por cima Tá fora Capricha, Matheus Abre os braços Abre os braços, Samuel Abre os braços Tá com a bola O que foi, meu senhor? O que foi? O que foi lá? Falta Samuel, Samuel Na área abre os braços Lá, tá? Sente com os braços abertos Era lá, pequena árvore Você vai botar na linha da Iverson, não foi aí a falta Não foi aí a falta Vamos lá Adrian, vamos lá Tempo de bola, passa lá Zé, zé Falta, falta Bola ruim nela, bola perigosa Vem pro jogo, vem pro jogo Vem, já vem Vem pro jogo, vem pro jogo Vem pro jogo, vem pro jogo, tem espaço Vem pro jogo, tem espaço, no ala, vamos Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Muda, muda Abre Eduardo Abre, vai jogar Eduardo Não reclama, volta Descansa atrás, não reclama Olha pra bola Caiu A frente, a frente Vamos Eduardo Vamos Eduardo Joga em pé, joga em pé Vai Pedro Sai lá de trás Sai Sai lá de trás Sem volta Sem volta Sem volta Passa ela, passa ela Bola vai passar Boa Bora Caio, bora Caio Bora Caio Passa ela, Caio Vamos Caio Caramba Caio Bola no teu domínio Caio Leva ela pro teu corpo pra tu proteger Só bola, só bola Fica de costa Fica de costa Não faz a bola Vai, vai Isso Eduardo Isso Quietinho Quero Jogar pra frente gente, tá perigoso ali Bora, bora, bora Bora Vamos Nicolas, pra frente Nicolas Vai ficar em cima dele Nicolas Posiciona na frente Tem muito espaço, Adrian Tem muito espaço Tem muito espaço aí no meio Passa Nicolas Ô Nicolas Já passa Nicolas Não dá pra jogar parado Nicolas Tá perto Não, não Tá muito na frente Dá uns passinhos pra trás Vamos lá Alisson Abre Alisson Abre, vem em cima da linha Bora Caio Bora Caio Bora Nicolas Fecha o anil 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 A bola não veio de trás Então vai Ô Alisson O goleiro chita muito forte lá Então dá uns três passinhos pra trás lá Que ela tá passando por cima Ele chita muito forte Acredita no erro Eu preciso de ti lá Nicolas Eu preciso de ti Nicolas Eu preciso de ti Nicolas Mesma coisa quando a bola tá do outro lado Ela vai ficar nas costas das águas Entendeu Alisson? Não Entendeu? A hora que ele pegar lá Marca um pouquinho mais pra trás Vamos estourar junto pra ver a gente tá? Sai pra mim a gente da pressa Vem Caio Vem Caio Vem Caio Vem Caio Vai Caio Vai Caio Vai 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 Eduardo Acompanha lá Isso Trabalha o ala Trabalha o ala Valeu Valeu Respira um pouco Sai Nicolas Sai Nicolas Sai Vem embora Vem meia Isso Isso Vai Eduardo Não Eduardo Aqui tá muito longe Abre lá Vai jogar lá Vai lá nas costas Vai lá Vai lá Vai lá Vai Eduardo Vai Eduardo Vai Eduardo Eduardo Tem dois pra um lá O ala Entra no jogo O ala O ala Tinha dois pra um Tinha dois pra um lá Abre Mede a bola Lá no lugar Faltou Faltou Cleverson Cleverson Fica na linha Do último Sem Tá Cleverson Vai Gustavo Augustão Vem perceber Pedro Vem receber Saiu 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 Para jogar Tira Vem aqui Vem Vamos Cauã No meio lá Cauã Zero Alã Marro o cadastro Pedro Vamos jogar com a bola no chão Tá Vamos Cauã Agora aqui Já passou aquela Você Vai ter espaço João Também Tá João Agora aqui Começa a ter espaço Vamos trabalhar Tá sem função Cauã Tá sem função Volta aí Léa Normal Coloca o balacão Só acertar ele Alguém errar Vai errar Parou Não parou Não Não consigo Tem que apertar o botão Vamo Luka Vamo Luka Vamo Luka Abre Meio Vamo goleiro Vai Cate Vamo goleiro Finaliza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Gati Gati Valeu Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tira curta Tira a bola curta Atenção Luiz Atenção lá Vem Atenção nas costas No quatro Vamos Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tem bastante tempo. Tem bastante tempo, vamos. Matheus, Matheus, tem bastante tempo. Vamos, vamos, vamos jogar. Não fecha lá, Matheus. Não fecha lá, Matheus. Matheus, segue. Acelera, Ráquio. Acelera. Vai, Grego. Entra na área, Grego. Vamos, Eduardo. Vai, Ala. Vai jogar, Ala. Vai jogar no Ala, Alisson. Isso, velho. Bora, Ala. Vem pra frente, gente. Faz um, dois. Vem pra frente. Vamos, Nicolas. Carinha de frente. Carinha de frente com as duas aqui. Ande. Segura. A gente tem uma questão do lance, deixa eu trabalhar, o senhor só fala para o seu atleta, beleza? Ele foi na bola, beleza? Só questão do seu atleta. Um amarelo e um vermelho, não acerta por dois carrinhos na bola no meu zagueiro. Um amarelo e um vermelho, dois carrinhos na bola. Depende, depende como é que for. Não, não, mas foi dois carrinhos na bola. Leves, pode ficar, isso, cadinho, pode ficar, a bola na minha volta. Mesmo que tu vá na bola, é fora de sola, né? Sim, se tu for, tu tá com a bola aqui. Se eu vou com a sola, pega a bola em você. É, é. Já vai, cad? Tem a falta agora, calma, sai de trás! Sai de trás! Bora, bora, bora! Vamos, Nicolás! Vamos, Nicolás! Acelera, cai, vai pro fundo, vai pra cima, cai! Calma aqui, é dois contra um, calma aqui, é dois contra um. Vamos, Alá, vamos, Alá, vamos, Alá, vamos! Isto, vambora! Calma, calma, calma! Vamos, gente, vamos, gente! Tem que voltar, Adria, as costas do Alá, Adria! Vai, Cate, vai, vai! Valeu, professor! Impedimento! Então tem a falta! Tá na bola! Gatinho, pegou a bola aqui! Vai pra cima! Acelera! Escorregou, cara! Vai pro fundo! Arrata aí! Escorregou um pouco mais! Faz tudo também! Já come ali, Cate! João, olha aqui um pouquinho pra direita! Agora, Caio, preciso de você, Caio! Preciso de você, Nicolás! Esse também é esse! Vem, Alá! Vem, Alá! Vem, Alá! Tá com a mãozinha levantada? Não, levanta o pé, Alá! Vai no Caio! Tem espaço! Vai no Caio! Tem espaço! Vai deixar pra quando? Vem, Alá! Vem, Alá! Vem, Alá! Vem, Alá! Porra! Vamos! Ah, mas daí sem bola, não tem cartão! Não, vem aqui, Cleber! Vem aqui! Não fala nada pra trás! Vem, vem! Eu sim, queria ir lá tomar o cartão! Lember, João! Lember! Tem que ser forte! Sempre pra mais! Vem, Alá! Vem, Alá! Vem, Alá! Começa! Sem a falta, Caio! Sem a falta! E... Igolás, preciso de você, Nicolás! Caio! Preciso de você, Caio! Preciso de você, Caio! Fica no zagueiro! Preciso de você! Não tem amanhã! Capricha de uma grande, lateral! Abra do mundo, abra do mundo, vai! Casquinha! Abra do glasso! Ei, Gregory! Ache o bloco agora, hein? Põe minha perna! Vai! Não mala, não mala! Gregory, vinha! Damiena, vim o chão! Ei, Gregory! Ei, ei! Vai ter que chamar a atenção dele também, hein? Terceiro seguido também. Saiu! Fica difícil! Fica difícil! Vamos lá, Gregory! Ei! Fica difícil! Fica difícil! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Tem tempo ainda, tem tempo! Tô rodando lá! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! É aqui na frente, Alan, aqui na frente, Alan! Bruda nele, bruda nele, eu quero! Calma, calma, calma! Fica os pés fixos no chão, Alan! Venha! Bora! Bora! Bora, Lucas! Volta aí! Volta, João! Volta, Méi! Vamos segurar. Vamos segurar. Pedro, Pedro, vai para ganhar. Adriano, tem dois na sobra, Adrian. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho e vamos jogar. Tem dois na sobra aqui. Vai. Valeu, valeu. Vamos de novo, vamos de novo. Passa para trás aí, Adrian. Passa para trás. Passa para trás, Adrian. É aí, é aí. Aí, Adela, vai. Vamos, Adrian. Pressiona, Eduardo. Rodou, rodou. Mais uma. Vai, Eduardo. Vai, Meire. Vai, Meire. Vamos, Adrian. Vamos, Adrian. Bora, bora, bora. Vai, Caio. Abre o Diagonel, Caio. Abre o Diagonel. Vai, Caio. Caio, mas demorou para abrir aqui. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Ô, Eduardo. Tem que pressionar lá, Eduardo. Só está marcando com o olho. Abre o Diagonel. Bora, bora, bora. Vamos, Caio. Vamos, Caio. Vamos, Caio. Vamos ganhar uma, Caio. Vamos ganhar uma, Caio. Vamos, Nicholas. Bate aí, Nicholas. Vamos, Nicholas. Pode ficar, Caio. Ô, Nicholas. Já pega essa bola e bate aí, Nicholas. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Oi, Eduardo. Vai. Oi, Gabriel. Igual do treino, Adama. Não é ensaiado. Igual do treino. Oito jogos, né? Hã? É oito jogos aqui. Tem que voltar a um. Está errando? Vamos, Lucas. Marca do pênalti aí. Tem que tirar do goleiro, Eduardo. Marca do pênalti. Marca do pênalti. Ah, Caio! Caio! Bota a cabeça, Caio! Ei! Tem que entrar junto! Nicholas! Nicholas! Segundo pau, Nicholas! João! A bola do rumo é forte. Sai mais, sai mais. Passa atrás, Adrian! Olha pra bola, Adrian! Vai, Cleber! Vai, vai, Cleber! Tem que subir nela! Calma agora! Vai, João! Vai buscar, João! Tá cá. Abre a lança! Acabou! O primeiro tempo vai aquecer, tá? Lugou também, tá? Lugou! Coloca, Setor! Vai, André! Soltinho! Ei! Ei, vem aí! Vem aí de novo, vai pro fundo! Ei! Sou oração! Tem um dele! Tu não perdeu, professor! Não perdeu a bola, cara! Você não perdeu a bola, cara! Vendo! Segura um pouquinho aqui agora, nesse espaço vazio. Dá um vazio pra trás dele! Vamo Caio, vamo Caio, é tu agora Caio, vamo Caio, vamo Caio, vamo Caio, vamo Caio, vamo Nicholas, Nicholas tá muito atrás, Nicholas, o negócio aqui no volante, Nicholas, vamo Rápido, vamo rápido, abre Matheus, abre pra jogar Matheus, abre pra jogar, vamo, passou o Alan, listo, vambora, vambora Bora, bora, entra Lucas, é muito fora da área, ô Caio, sai na frente da bola, sai Vai Caio, vai Caio, vai, vai, vai Douglas, agora o Lucas já tinha que entrar lá, dar o impedimento e entrar lá por trás Marca bem perto, pra não deixar sair aí do lateral Caio, tá tendo oportunidade Caio, usa o teu corpo pra proteger a bola e não dar a bola pro adversário A gente tá dando a bola pra aí, vê o teu corpo pra girar Lixão, as duas mãos na costa dele lá Capta o braço, senhor Vem, vamo gente, vamo gente, vamo gente, vamo gente Vem, vamo gente, vamo gente, vamo gente Vem joga, vem joga, vamo joga Vem joga, Pedro, vem joga também, Pedro Vem joga, 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 joga Vem joga, joga, joga Vem joga Ela já pressiona. Não tem amanhã, gente. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, Samuel. Zero, Luiz. Isto, vamos, vamos. Mas eu não tomei o cartão amarelo. Gilson, Gilson. No oito, fez a falta aqui. Só a vantagem. No oito. Isso, no oito lá, amarelo. Oito, no oito, amarelo. Oito, duas. Gilberto. Aqui, mesma coisa do quatro lápis. Certinho, certinho. Não vem pra trás, cara. Porra, cara. Vai, vai. Sobe, vamos, sobe. Dois passos, dois passos, mais, mais. Sobe, Luca. Vamos lá, vamos lá. Mas você, Nicolas. É o caralho! É o caralho! É o caralho!